O que é o maior sucesso do momento das tancieterias, casa de massagem? Tudo bem, meu? Legal? Beleza, eu vou fazer o jogo da velha depois aqui na camisa dele. Esse é o namorado da Brook Shields. Você é o irmão do Kid Vinil, do Magazine? O irmão do Rivelino da bateria, quem é? É o Jeep? O Hemorragia, como é que chama? Little Pega. É. E o padrinho de casamento aqui? Billy Brack. Opa, maravilha. Que tipo de música você gosta de tocar, o meu? Baião, mano, nós vamos tocar rock. Ah, é? Rock a piece. Esse paletón é o tempo do ginásio, né? O ginásio não é disso, não. Ô, Rivelino, você deixou o futebol e tá aí na música faz tempo ou não? Você do Cavaquinho de Tu, olha o seguinte. Não tem microfone pra você, o irmão do Sérgio Malandro. É a cara do Sérgio Malandro, olha aí. Esse é o Sérgio Sacanagem. Que tipo de música vocês estão fazendo aqui? Eu já perguntei três vezes, não aprendi até agora. É, Rock a Billy, o que que é isso? É, primeiro eu reconheci o teu primo aqui, ó. Você é meu irmão aqui. É teu irmão, é. O sapato ganhou do Castor de Andrade. A calça era da fanfarra. E devolve depois da pra churrascaria a camisa. Olha a meia. Olha aí. Todo cenoura. Não vou brincadeira. É o popular salada, salada do Ciaza. Vamos nessa então, irmão? Vamos lá. Nessa, o silêncio, nessa bagunça. Isso aqui é um programa de respeito. Tá parecendo que isso aqui é um fantástico? Vocês trabalham, estudam ou só fazem isso aí? Não. Cantando assim você vai longe, hein? Vai fazer show lá no Acre. Agora então, aquela falsidade da televisão. Meus amigos do Perdidos à noite, com muita alegria, aqui estão logo depois do Bartô Galeno, as garotas do Fantástico, realmente. Vamos fazer agora, meu. Agora a gente vai tocar uma música mais pra cima, né? Isso, legal. É uma pra baixo e uma pra cima. Mas as vezes a pra baixo acaba conscientizando mais, viu, meu? A Luciana, meu amigo, demorou 18 anos aqui no Perdidos com esse coral da bailarinha. Olha aí, maravilha. Então, o seguinte, eu não sabia, olha, Playboy, a capa com a Luciana, a Luciana Vigamini, e agora ela vai falar sobre, você quer ver a carregista? Vai na banca e compra. Luciana, e o... Sucesso de crítica! Atenção para a chamada! Atenção para a chamada! O Fernando Reis veio, não. Ah, ô, Nando, tudo bem, garoto? Olha. Tony Bellotto. Olha, chegou, atenção. É por ordem e salários. Marajás do rock. Charles Gavin, eh, The Corporation. Ora, já meteu um risco. O poeta a gente fala, depois ele fatura em duas áreas, meu. Sérgio Brito. Onde é o Sérgio? Pentei ele, ô, Sérgio, tá bom? Joaquim Melo. Falou. Joaquim, ele vai ser contente, chama-lhe Joaquim. Ei, vai ser contente, Joaquim, ele vai ser contente, ele adora. O Marcelo Fromer. Tudo bem, meu? Paulo Miklos. Aú. E o grande poeta da temporada, sucesso best-seller. Arnaldo Antunes. Obrigado pela primeira mão. Esse é o quarto disco da gente. Você quis lançar no Fantástico, meu. Não, não, a gente vai lançar aqui. São os loucos. Vocês estão com a bola toda, mas vocês não podem fazer isso aí. Não podem abusar da mídia. Não, não. Eu já falei demais. Faz o que você quiser, meu. Então, mãe, tudo bem? Ela confia em você. Ela falou que o seu usina de Angra investiu tudo em você, meu. Vamos lá, então. Faz aqui o que vocês gostariam de fazer. Agora tá gravando ou não? Tá, longe que tá gravando. Aqui não para, meu. Pensa que isso aqui, o que que é? Ô, louco. Aqui não para. Então faz aqui o... Pega o microfone, anuncia, apresenta, entrevista, faz tudo aí, vai. Não acredito em ninguém. Acho que nem eu também, meu. Ô, louco. Por isso que eu vou lançar o slogan. Ladrão por ladrão, vote no Faustão. Porra. Agora você põe o público da noite, que é mais gente. Vamos fazer a montagem. Olha que sacanagem aqui, ó. A noite, ó. Antigamente tinha mais gente na parte. É que ele ia gravar de tarde, eu vi esperar hoje. Até puseram aquele pano preto ali. Puseram o pano preto, olha. Aqui é a televisão que não engana, quer ver, Leospa? Vamos mostrar o público aqui. Tá tudo vazio lá em cima também, ó. Agora, nesse momento, feche os olhos. Não, é tudo importado. É seu? Como é que entrou isso aqui, ô, Paulo? É que vem importado aí da Vida Maria. Esse é o filho preferido da dona Iaracy. Ah, dona Iaracy carrega cada mala também, viu? Mas você esperava esse pentelho casar? Brincadeira. Hoje, como é que faz pra ficar o ano inteiro viajando com o mesmo grupo? Enche o saco, não? Às vezes, mas a gente dá uns tempos. Quando a gente volta das turnê, a gente tira férias uns do outro também. Quanto tempo vocês conseguiram ficar longe do outro, assim, legal? Longe? Ah, pouca coisa. Não o suficiente. A música preferida da Marta, Suplício. Ao vivo, no Perdidos, a noite. Maurício, que você realmente tenha um casamento digno de uma bela festa e gastar um pouquinho e você tá com um escorpião no bolso. Vamos fazer uma que vocês estão afim de pegar depois a feijoada na casa do Leospa, né? Escuta, você tá mandando a gente embora, já? Isso de ouro? É que o ano que vem, o cara vai falar, é, já tá cansando. Tem esse negócio, né? É, todo mundo... É verdade isso aí, não. Pelo amor de Deus. Brincadeira. Vocês não vão deixar com isso. É verdade, os caras vêm aqui porque é pago. Eles falam, esse gordinho já tá enchendo o saco. Brincadeira. Um dos grupos mais executados no bom sentido em todo o Brasil.